Salve galerinha nostálgica, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, vamos começar com uma questão aqui. Todos nós sabemos que um jogo 100% dublado PT-BR é uma coisa muito rara de se ver, mesmo nos dias atuais. Os jogos, na maioria das vezes, só são lançados em inglês e se vire quem puder. E antigamente então, né, era muito mais complicado. E um ou outro que saía era uma dublagem totalmente tosca e chegava até a ser engraçado, mas fazer o que, né? É o que tinha pra jogar. E jogávamos tanto, mas tanto do mesmo game que nos acostumávamos com a dublagem e mesmo ela sendo 100% tosca, você acabava gostando daquilo ali. E são alguns desses games que você vai ver no vídeo de hoje. Aquelas dublagens terríveis que ficou tão na sua cabeça que hoje, né, é uma coisa até da hora de se ver. Então bora lá. Já começando com o jogo da era 16-bits, que eu garanto que quem viveu aquela época vai sentir uma nostalgia só de ouvir isso aqui. E agora, gol! 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 Bom, diferente do que acontece hoje nos jogos de futebol e tal, que são dublados, já vem tudo dublado, legendado, tudo ok. Antigamente isso era raro, se você quisesse um jogo em português, teria que traduzir você mesmo. E foi isso que aconteceu com o Superstar Soccer. O original era um futebol da Konami, narrado em inglês e escrito em inglês, como sempre. E em 1996 foram adaptados alguns times brasileiros, campeonatos conhecidos por aqui, libertadores e tal, e até seleções brasileiras originais de 1958, 1970 e 1996, que foi o ano que modificaram o game. Mas o que mais me chamava a atenção aqui era o narrador e suas pérolas futebolísticas. Esse é o tipo de jogo que ou você ama ou você odeia, e no meu caso eu amava, né? Quando eu era criança jogava demais o Ronaldinho Soccer 97, porque também era a única fita que eu tinha. Então mesmo sendo uma dublagem tosca, você joga tanto mesmo o game que gruda na sua memória de uma certa forma, que até hoje, 20 anos depois, só de ver essa imagem, por exemplo, você já ouve o narrador falando esquisito. Outro game que foi dublado por fãs e criou raiz na internet é Silent Hill do PS1. É, o primeirão mesmo. Antes disso não tinha versão em português, então resolveram fazer uma dublagem semi-profissional, vamos dizer assim. Mas não ficou lá aquelas coisas não, na verdade a dublagem ficou bem tosca, bem travada mesmo, dá uma olhada aí. Eu vi você entrando aqui, por isso te segui. Aqui mesmo no canal já teve live desse game, e a galera se divertiu mais com a dublagem do que com a gameplay. E mesmo realmente tendo ficado tosca, temos que levar em consideração o esforço da equipe e tal, que resolveu dublar o game inteirinho. Com certeza não é uma tarefa fácil, mas não espere uma dublagem profissional. Na rua Bachman, ela estava indo em direção ao lago. A única solução é depois de um tempo jogando, tipo umas 12 horas mais ou menos, jogando sem parar, você acaba se acostumando com a versão dublada, daquele jeitão estranho, mas acaba gostando sim. Pelo menos é melhor que inglês ou japonês, né? Policial, eu devo ir. Não, eu vou. Tudo bem. Eu vou cobrir você daqui. Cuidado. Um game que eu joguei demais nessa vida é Driver 2. E eu sei que tem muita gente que gosta desse game e tem muita gente que odeia também. No meu caso, eu gostava demais das antigas. E eu achava bem bacana um jogo em mundo aberto e tal, onde eu pudesse fazer o que quisesse. Bom, não exatamente tudo o que eu quisesse. Mas se você comparar com outros jogos de carro na época, esse aqui era basicamente um GTA completo. E no modo história, você vai passando de fase até chegar no Rio de Janeiro, o que aliás foi bem projetado pela equipe do game. Tem vários pontos turísticos que foram acrescentados minuciosamente em várias partes da cidade. Ficou bem bacana esse Rio de Janeiro aí de Driver 2. Mas o que mais me chamou a atenção foi a tentativa. Olha lá, a tentativa de dublagem dos caras quando a polícia estava te perseguindo. O negócio aqui era bizarro. Eles falavam assim, vocês estão cercados, saem com as mãos para cima. Só que de um jeitão mó estranho, parecia que o cara estava com gripe, não estava conseguindo falar direito. E na primeira vez que eu e meus amigos jogamos essa parte, até tivemos que pausar o jogo para dar risada, porque o negócio era hilário mesmo. E no final, você acaba se acostumando com esse falatório em português esquisito aí. E até sente falta quando joga outros jogos que só estão em inglês e tem passagens pelo Brasil. Você acaba sentindo falta, nem que fosse uma dublagem tosca, né? Mas não, só no Driver 2 mesmo que tem isso aqui. Outro futebol que tentou fazer uma narração decente era uma versão de Brasileirão 2002 no Playstation. Mas não deu muito certo não, até ficou bacana, mas não tão profissional. Os caras eram exagerados e tiravam sarro da sua cara o tempo todo. Se você acertasse algum chute, alguma jogada, beleza, eles nem falavam nada. Mas se você errasse qualquer coisinha que fosse, então aguenta a zoação. A zaga se adiantou e o atacante ficou completamente impedido. Eu joguei muito esse futebol na época e juntava aquela galera só para ficar ouvindo o narrador falar. Falar um monte de asneira, né? Não era aquela dublagem super profissional, mas com certeza fazia alegria do povo. Se continuarem assim, pode até ganhar a partida. Ronaldo! Bom, eu não encontrei muitas dublagens toscas que a galera acabou gostando. Ou a dublagem era boa, ou a dublagem era tão ruim que ninguém nem gostou. Odeiava, odeia até hoje. Só foram essas mesmo. Mas caso você conheça mais jogos assim, deixe seu comentário aí, beleza? É muito importante você deixar seu comentário. Não se esqueça do like e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais se você sentiu aquela nostalgia. Se você sentiu aquela nostalgia mesmo, relembrou os tempos de criança, mande para os seus amigos aí que também curtem jogos antigos. Tenho certeza que eles vão gostar e relembrar os tempos de infância. Então é isso. Valeu galera pela presença e até a próxima. Tchau, tchau.